Bom, a receita de hoje é um prato bem diferente que foi criado há pouco tempo. O Record Rural mostra em primeira mão o preparo do filé canavial. A receita utiliza ingredientes da nossa região, além do caldo de cana e a tradicional cachaça. Quem traz essa novidade para nós é o repórter Arita Eudora. Domingo, você já sabe, é dia de ficar bem informado com as notícias sobre o agronegócio aqui no Record Rural. E você aí de casa também tem a oportunidade, é claro, de aprender mais sobre a nossa culinária. Hoje, por exemplo, você pode aprender a preparar um delicioso filé canavial. Uma receita que leva caldo de cana e também é flambado ainda na cachaça. Quem vai nos ensinar é o chefe de cozinha, Gustavo. Gustavo, por que a escolha desses produtos, como a cana, o caldo da cana e também é flambado ainda na cachaça? Bom, primeiramente porque nós pensamos em fazer um prato com ingredientes regionais que não foram trabalhados ainda. E aí nós pensamos no caldo da cana, porque é um ingrediente que está sendo muito utilizado aqui e, assim, encontra em todo quanto é lugar na cidade. E o cultivo da cana aqui é muito forte. Tá certo. E além da cana, é claro, também da cachaça, você vai precisar de outros ingredientes. Então, papel e caneta na mão, anote aí. Você vai precisar de... Para o risoto de couve com bacon, são necessários duas folhas de couve picada, 50 gramas de bacon, queijo mussarela ou parmesão a gosto. E 150 gramas de arroz, arbóreo ou tipo italiano, ou outro de sua preferência. Primeiramente, tempere a carne apenas com o sal. Coloque o azeite na frigideira já aquecida e frite o filé mignon. Agora, vamos virar a carne, né, o nosso filé, porque eu estou selando a carne. O processo de selar garante que o suco permaneça interno. Com isso, a gente não perde a qualidade do nosso filé. Veja só como é que está dourado, mas não está pronto ainda. Está bem cru. Vou fazer uma peça alta. Nesse momento, a carne já está bem selada. Olha só. Agora, nós vamos reservar para começar a preparar o molho da carne. Na mesma frigideira que fritou o filé mignon, coloque um pouco de manteiga, cebola, a pimenta cambuci e a cachaça. Nós vamos adicionar a cachaça na pimenta cambuci. Neste momento, ela vai pegar fogo. Então, tome cuidado em casa para que não aconteça nenhum acidente. Saiu o álcool. Vamos adicionar o caldo da cana. Depois de pôr o caldo da cana, adicione mais um pouco de sal, se preferir, e deixe o caldo engrossar um pouco. Coloque de volta a carne. E para fazer o risoto de couve com bacon, coloque a manteiga ou o azeite, um pouco de cebola, a couve picada e o bacon em cubos. Após refogar a couve, adicione o arroz, um pouco de água e sal a gosto. O arroz arbóreo é um arroz italiano, ele é um arroz que tem uma consistência com uma quantidade de amido maior, então ele fica mais empapado. Ele é um arroz que tem uma consistência diferente do nosso arroz que nós encontramos no dia a dia. Para finalizar o risoto, precisa de manteiga e o queijo. Você pode utilizar também o queijo parmesão no lugar do queijo mussarela. Olha como que já deu uma consistência no nosso prato. Agora vamos montar o nosso prato. Primeiramente, vamos colocar o arroz. Está pronto o nosso prato. E se você perdeu alguma parte da receita, pode acessar o portal da TV Record no www.msrecord.com.br. E se quiser mandar alguma sugestão, anote aí os nossos endereços. Escreva para a produção do programa que fica na rua Itajaí 433. O bairro é o Antônio Vendas, o CEP 79041-900. E quem quiser enviar mensagem pelo computador, o endereço eletrônico é o redacal.com.br. E quem preferir falar ao telefone, o número é o 3348-3939. E quem preferir falar ao telefone, o número é o 3448-3939. Obrigado.